Para os pais que ainda não fizeram a matrícula ou a rematrícula na rede municipal de ensino, o prazo está acabando. Para novas matrículas de alunos, a data para elas serem realizadas vão até este próximo dia 30 de novembro. E para tirar todas as dúvidas, a gerente de matrículas da Secretaria de Educação faz as orientações. Bom, nós estamos encerrando o processo de rematrícula esse ano, né? Os alunos que fazem parte da rede municipal, então, já fizeram a rematrícula. Até uma alerta para os pais que ainda não foram, por favor, procurem a escola do seu filho, faça a rematrícula e garanta a matrícula para o ano que vem, para o ano de 2023. E nós vamos iniciar agora, a partir de segunda-feira, o processo de matrícula, que são para os alunos que não estão na rede municipal ainda e desejam vir para a nossa rede. Ou alunos que saíram de outras escolas, de outras cidades, alunos de educação infantil que não estavam estudando na rede municipal, né? Então, do dia 28 a 30, agora de novembro, nós estaremos nesse processo de matrícula nova. E para os pais, os responsáveis, que trabalham e não conseguem ir até a escola, Silvia traz as orientações. Olha, na verdade, para assinar a matrícula da criança tem que ser o responsável, tá? Ele tem que procurar a escola com a documentação. Não precisa, pode ser ou o pai ou a mãe, mas precisa ser o responsável pela criança. Os documentos necessários são Pais, por favor, não esqueçam da matrícula de seu filho. Seu filho precisa da escola em 2023, ele tem que estar dentro da escola. E se você ficou com alguma dúvida ou precisa de orientações, é só entrar em contato com a Secretaria de Educação ou Instituição de Ensino. Em caso de dúvida, eles podem procurar direto a instituição desejada, porque essa fase de matrícula já é da matrícula fase obrigatória, a criança não pode ficar fora da escola, então é só se dirigir à escola mais próxima. Se tiver alguma dúvida, pode nos procurar na Secretaria também. O número direto comigo é 3906 1060.